Davi da Luz, agora mercado de commodities. Nós vamos agora às informações do Maurício Pelinelo. Vamos lá, Davi da Luz. Maurício Pelinelo, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Braga, e você? Boa tarde a todos. Maurício, vamos começar pelo petróleo, 77 dólares o barril. Isso significa aquilo que você tem sempre batido nessa tecla dos últimos dias, né? Menor demanda, recessão à vista ou pré-feriado prolongado nos Estados Unidos? Amanhã é feriado por lá, dia do Peru, na sexta-feira, Black Friday, né? Dia das compras. O que está acontecendo nesse mercado do petróleo a começar? Não está bonito não, viu, Braga? Vou ser bem sincero. Amanhã o Thanksgiving, dia de ação de graças lá, mercado não abre. Sexta-feira ele trabalha só até uma da tarde, salvo engano, né? E aí a gente literalmente vai para Black Friday na sexta-feira, que é o evento de mercado mais esperado no ano nos Estados Unidos. E o petróleo nesse momento fazendo um movimento que está, eu pessoalmente acho que não é muito promissor, não. Está sinalizando uma perda de força num momento muito importante, que é o fundo, que é perto dos 75, 76 dólares. Vamos ver. Ainda está dentro de uma faixa que é, por assim dizer, normal, né? Se ele perdeu os 75 dólares, aí a gente está falando de quedas realmente mais intensas, Braga, que miram os 65 depois disso, né? Mas, por enquanto, dedos cruzados por causa disso. Mas é o que você falou, né? Num cenário de recessão instalada, pelo menos como uma certeza já matemática, né? Hoje, para você ter uma ideia, saiu um dos indicadores mais importantes que eu considero no mercado de valores, que é o chamado PMI industrial, que é o índice monitorado entre os gestores de compras das grandes indústrias. Se eles estão, porque o comprador da indústria é quem compra insumo para a indústria fabricar. E esse indicador mostra a percepção dos compradores das gigantes industriais dos Estados Unidos se eles estão acreditando em um processo de expansão ou retração econômica. E é a primeira vez em anos, desde o fundo do Covid, que esse indicador vira para o lado negativo. Ou seja, os compradores das grandes indústrias estão na posição mais pessimista desde março de 2020, Braga. Exatamente. Na hora que você falou de que recessão começaram a bater aqui na vizinhança, bateram o martelo, falaram, opa, vamos bater um sininho aí para poder acordar. Mas, de qualquer forma, nós temos aí uma queda de 4,74%. Você falou que hoje o barril do petróleo continua lá com a US$ 77,00, e se isso acontecer, ao que tudo indica, os países produtores não querem reduzir também a produção. Quanto mais produzir, menor demanda, o preço vai cair cada vez mais. E a influência desses preços aqui nos combustíveis, porque tem a alta do dólar. O que vai acontecer nesse caldeirão? É engraçado. Na verdade, não é engraçado. O dólar hoje, Braga, para você ter uma ideia, o mercado de juros no Brasil está muito estressado hoje. Hoje, a taxa de juros paga pelo Brasil para financiar a dívida que vence em 2025, três anos à frente, na verdade, dois anos e meio, hoje acabou de ultrapassar os 14% ao ano. É a maior taxa desde 2015, 2016. E o dólar está parado, literalmente parado. Está em 5,39%, que é a mesma cotação que estava ontem. Isso sinaliza claramente uma mudança de perfil de risco dentro do Brasil. Ou seja, não tem dinheiro nem saindo, nem entrando. O dinheiro está parado, então não há fluxos de dólares nem entrando, nem saindo. O que está acontecendo hoje no Brasil é uma clara mudança de percepção de risco. Há um aumento da percepção de risco comparativamente ao que nós tínhamos em relação ao futuro. Ou seja, hoje, o nível de incerteza de longo prazo está se elevando frente à incerteza de curto prazo. Isso é um movimento que acontece raramente no Brasil e está acontecendo literalmente hoje. E eu estou ainda acompanhando porque é muito incomum isso acontecer, mas não é algo a se deixar passar. Ou seja, Braga, tem dinheiro muito grande se movimentando hoje no Brasil. E precisa ver se vai permanecer por aqui ou vai sair aqui do Brasil. Até porque se a taxa de juros aumentar, com relação a essas expectativas que já foram demonstradas no mercado futuro, a taxa de juros futuro a 14% acima dela, inclusive já falou-se a própria equipe que, teoricamente, vai assumir o próximo governo, falou-se sobre a inovação da taxa de juros. Tip Morgan, outra grande instituição financeira, também falou dos riscos com relação à economia do Brasil, ainda as incertezas desse risco do Brasil. Isso tudo se deve ao cenário internacional ou, especificamente, às dúvidas com relação à política aqui? É assim, como eu até comentei ontem com o João, desculpem, ontem, o mercado só não gosta de indefinição. Enquanto essas indefinições de quem vai ser da equipe, quem é o novo ministro da Economia, a equipe, às vezes, indicada ao Banco Central, que existem alguns cargos que são indicados pelo governo. Enquanto essa indefinição persistir, Braga, o mercado permanece do jeito que está. Mas tem um detalhe interessante. Existe uma reunião que vai ter agora, dia 8 de dezembro, que é a última reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, antes da mudança de governo. O mercado não tem nenhuma perspectiva, nenhuma, de elevação de juros na Selic agora. Agora, existe uma pequena pressão na reunião que vai acontecer em fevereiro. Então, é o que eu estou falando. O que está acontecendo no Brasil, na minha percepção, Braga, eu quero deixar claro que a minha opinião, e eu baseio isso em dados, não em suposições, é que a percepção de risco mudando é interna. Ou seja, existe uma percepção que o problema de curto prazo no Brasil está se tornando menor proporcionalmente do que a percepção de longo prazo. Só para te dar um número, esse juros de 2025, que eu estava te falando, hoje ele acabou de ultrapassar os 14% ao ano. Ou seja, hoje, para o Brasil financiar uma taxa de uma dívida de 3 anos, 2 anos e meio, ele tem que pagar 14% ao ano. Há um mês e meio atrás, dois meses atrás, era 11 e meio. Ou seja, essa definição, essa indefinição de longo prazo, tem acelerado no Brasil rapidamente. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho para quem não é muito acostumado, mas na minha opinião, o que está acontecendo agora é assim, nenhum dinheiro está nem saindo nem entrando. Está acontecendo uma mobilidade dentro do Brasil. Eles estão saindo de títulos de curtíssimo prazo, o chamado Tesouro Selic, LFT, e indo para títulos mais longos. Isso é bom num primeiro momento e ruim num segundo momento. Bom num primeiro momento porque reduz o risco de dívida. Ou seja, a dívida brasileira média está alongando o prazo. O que era imediato está se alongando para 3, 4 anos. Isso acaba acontecendo uma pressão. Porém, isso também pressiona o gasto com dívida. Porque como o juro de longo prazo está subindo, o que o Brasil vai pagar para financiar a dívida de mais longo prazo é mais alto também. E para o café, para poder finalizar contigo, tem uma manchete, inclusive, falando sobre o mercado do café, perspectivas para o café, o David Alonso vai tentar colocar para a gente. O café está em queda. O café não se sustenta. Um dia sobe, dá um pouquinho de alegria. Depois, no dia seguinte, cai. É o caso de hoje. O café, um contrato mais curto, 162,50. Tem uma queda de 1,34%. E o café, hein, Mônico? Está de rosca. É tudo que eu posso dizer. O negócio está difícil, Braga. Contrato março, 162. Eu estou em uma operação pequena a favor da alta, que eu montei ali perto de 1,57, 1,58. Mas ainda bem conservador, porque, por enquanto, sendo bem sincero, está mais com cara de um respiro depois de uma queda muito grande para eventualmente tentar novas quedas do que uma clara reversão de preço, Braga. Eu, pelo menos, por enquanto, não estou muito otimista com o preço do café para os próximos dois a três meses, não. Apesar dessa divulgação, dessa projeção feita pelo USDA, uma safra menor aqui no Brasil, o mercado devia estar reagindo, não? Não reage por quê, né, Braga? Por mais que a safra prevista brasileira é uma safra menor do que o pessoal estava imaginando, ainda é uma safra muito grande, né? Porque não teremos quebra de safra no Brasil como teve no ano passado, nesse ano aqui, né? Por causa da seca. Não tem previsão de quebra de safra. E choveu bem na época da florada, que é quando precisava chover. Então, os estoques do café vão tender a se normalizar. E é um bom ponto, que eu até comentei outro dia também, eu acho que é importante ressaltar. Por mais que R$1,60, que é o preço que está agora, seja um preço mais baixo do que os R$2,50 que chegou, antes do Covid, estava a R$1. Então, R$1,60 ainda é bem alto. Não é uma cotação baixa. O problema é que muita gente agora viu o bom de passar, de você poder pegar R$1.700 numa saca, R$1.800, R$1.600, e agora está brigando por R$900. Agora não tem jeito, né? Vai ter que esperar, esperar, né? Sempre espera subir mais, né? Espera sempre alcançar o melhor preço, na hora de cair, sai no desespero. Não vou nem reforçar aquilo que você sempre bate aqui junto com o João, né? Aliás, nessa turma, tem aula próxima semana agora, depois do feriado lá nos Estados Unidos, ou a terceira aula, né? A última aula ao vivo, não é isso? Exatamente, Braga. Agora, sábado agora, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, terceira e última aula da nona turma do curso de introdução às opções agrícolas, onde a gente vai comentar, provavelmente, sobre o café também, sobre o tipo de oportunidade que esse tipo de situação de preços apresenta para o agricultor que é preparado, né? Que está consciente, tecnicamente apto a poder abocanhar esse preço e não devolver para o mercado, né? Porque assim como a gente falou aqui durante meses que essa situação não deveria se estender, especialmente se a chuva viesse, tão breve a chuva veio, o preço não se sustentou, né? E ele não vai aguardar o alcafeicultor e colher para ter bom preço. Não é assim que funciona. O mercado sempre se move antes. Então é isso. O que eu quero mesmo, sábado agora, é fechar mais uma turma com chave de ouro para que a gente tenha uma nova turma, um novo grupo de agricultores definitivamente com os dados primeiros passos para nunca mais depender da sorte nesse processo, que é defender o seu dinheiro, a sua margem de lucro, né, Braga? É isso aí. 1.500 produtores, como o João sempre fala, a informação liberta e esse é o objetivo do curso que você e o João Batista promovem, né, no curso de introdução ao mercado de commodities, agrícolas e opções. Maurício, um abraço para você. Até amanhã. Um grande abraço, Braga. Até amanhã a todos. e até amanhã a todos. E aí